Quilombolas, indígenas e terras sem dono. A falta de regularização fundiária no Maranhão também coloca em risco pequenos agricultores e fazendeiros. São conflitos que duram anos e poderiam ser evitados com o mapeamento e regularização das áreas. A gente sente muito a falta da questão do INCRA. Eu sou servidor de carreira do INCRA, estou hoje no estado e sei pelo que os servidores do INCRA estão passando com o sacateamento da instituição e praticamente ficando sem recursos para poder fazer aquilo que eles sabem que é assistir os assentados de reforma agrária e promover a regularização fundiária no campo. O problema não é a exclusividade das zonas rurais. Nas áreas urbanas a dificuldade se repete. O município de Santo Inês eu já encontrei já no processo de regularização fundiária, mas é um assunto muito delicado, muito difícil, tanto judicialmente como documentar através do cartório todos esses cidadãos que precisam de moradia, mas no nosso município a questão envolve tanto a propriedade privada e a municipal. Temos conflito nas duas áreas, porque temos um propriedade que diz que é dono da maioria da terra de Santo Inês como no município também. Medidas para amenizar e até solucionar o problema foram discutidas em um curso na sede da FAMEN em São Luís. E melhor que isso, os representantes dos municípios maranhenses aprenderam a desburocratizar o acesso à legitimação fundiária. Além de casa, além de melhoria habitacional, tem algo que antecede isso tudo, que é justamente regularizar os terrenos. Nós sabemos que no Maranhão inteiro, muitas famílias moram há 5, 10, 20 anos e não tem o documento da sua casa. O desafio então é dar direito a quem tem direito. Através de uma parceria da Secretaria das Cidades, da FAMEN e dos municípios, nós podemos estar ensinando a fazer esse processo, de algo que é uma lei de 2017, para que todo mundo possa estar garantindo isso. Em âmbito judicial, a principal iniciativa neste ano foi a criação das varas rurais no Maranhão, estabelecida em agosto deste ano na Carta São Luís, fruto de uma reunião do Grupo Matopiba, com representantes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Poder Judiciário agora sai mostrando à sociedade que há uma relação, há um processo, há um feedback entre o cidadão e o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não poderia ficar longe dessa situação gravíssima, que é a nossa questão fundiária, que é a questão dos conflitos agrários. Então o Poder Judiciário hoje vem e diz, estou aqui para resolver o seu problema. As medidas são importantes para o desenvolvimento dos municípios. Uma casa, se você vai vender com recibo, ela custa 30, 40, 50 mil reais. Se ela tem um documento, você já pode vendê-la por 100, 150, 200, você pode fazer uma hipoteca no banco, quando for vender, você pode vender financiada através de qualquer instituição bancária, você pode, por exemplo, dar em garantia para o FIES. Portanto, a gente está falando de segurança jurídica. É um direito ainda do século XIX, que infelizmente é negado no Estado do Maranhão e em todo o Brasil. O objetivo, portanto, é de mãos dadas, governo do Estado e os municípios do Maranhão, a gente dá esse direito a quem tanto perece e tanto precisa.